O Didi que tá tocando, fica de quarto fazendo pra ver O Didi que tá tocando, fica de quarto fazendo pra ver O Didi que tá tocando, fica de quarto fazendo pra ver O Didi que tá tocando, fica de quarto fazendo pra ver O Didi que tá tocando, fica de quarto fazendo pra ver O Didi que tá tocando, fica de quarto fazendo pra ver O Didi que tá tocando, fica de quarto fazendo pra ver O Didi que tá tocando, fica de quarto fazendo pra ver O que você quer dizer... Osumel é você um milionário de um cara. Você um milionário de um cara. Você é um cara de um cara e um cara de um cara. Osumel, você é um cara! Osumel! Osumel! Osumel, Cristiano Ronaldo. Esse é o que ele fez no pão O que ele fez no pão Não tem um jogador Não tem um jogador Que fez o que ele fez O que ele fez em 2008 A gente não tem um jogador A gente não tem um jogador Oh, absolutely sensational! Música Eu estou falando do prêmio Bola de Ouro, vocês viram? Boa, Bola de Ouro, põe a notícia lá, olha só Todo mundo sabe que o Vinicius foi o melhor jogador do ano Mas mesmo assim deram o prêmio para um volante da Espanha Tengo que dizer que para mim Vinicius é um grande jogador Já o he mostrado durante muitos anos, a uma tempada edad E, bom, não posso dizer muito mais, eu acho que no final os primeiros individuales dependem de outras pessoas, de suas opiniões Vinicius Júnior foi pego de surpresa com o resultado Horas antes da cerimônia desta segunda-feira aqui em Paris Ele e os outros jogadores do Real Madrid que estavam entre os finalistas Cancelaram a viagem ao ficarem sabendo que o brasileiro não ganharia o prêmio Deixe-me perguntar sobre o Vinicius Júnior, porque você foi um dos melhores do mundo agora Não, 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 não. Eles eram irmãos, mas abençados por mais do que o sangue Eles eram irmãos também, irmãos, irmãos Obrigado aos princesas da cidade que eles queriam conquistar E aí E aí Tchau, tchau 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 Ai, cara. Eu vou matar você O meu amigo That's it Ladies and gentlemen The FIFA Ballon d'Or 2015 Go's to Lionel Messi Well In another life In another life, yes. In another life, yes. In another life, yes. Yeah, but this is a 2008 Ronaldo kit. This is fire resistance. I think of you every day. I hope and I wish that you're doing okay. It wants to go back to the old days. Yes, Foden, De Bruyne, and Foden! Roger, Foden. Here he goes. He felt he was caught there at that level. I didn't fix himself, but he wants to go back to the old days. Fire, 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 fire. He felt he was caught there at that level. He felt he was caught there at that level. So Leo, where do I start? I'm going to be arrested. I'm going to be the best in the game. I're going to beat père you out. Ronaldo! Chico Chico! O grande esforço da história da Champions League! Cristiano Ronaldo Manchester United Ballon d'Or season 2008, 2007, 2008 This is when they win the Champions League Cristiano What he did on the pitch There is no one player Say it! There is no one player That's what he's done In 2008 That was crazy Keep it on fake for the legs Say something Never tell a peck Did I never stay running Do you see the team? Then what theAH They were trying to get things That's when they say Did I never see? No 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.